Raipadas Raipadas Lut Cheirosas, gostosas Elas roubando a cena São todas poderosas Viciadas em problemas Estão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de baby Mas gostam tabacaceira Com o drink de igua da chuvinha Mas não se enganem não Elas são todas delicadas Mas adoram paredão Oh baby É a última que tá no comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Vai! De ladinho, coraçãozinho Coraçãozinho Pra quem tá filmando Me dá o soninho de mamãe Ah, bebê É a bebê que tá no comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando